Quando Deus Andou Sobre a Terra De Rick Joyner Capítulo 3 Parte 2 Jesus estava sentado na encosta, olhando para o deserto. Ele ansiava por ter comunhão com o Pai novamente. Ele sabia que o Pai o contemplava e sabia que o Espírito Santo estava com ele, mas desejava contemplar o Pai e sentir o Espírito Santo novamente. Agora ele se sentia tão fraco. Pela primeira vez em semanas, a fome caía sobre ele como ondas e o frio parecia arrancar a própria medula de seus ossos. Este corpo de carne havia se tornado um fardo muito maior do que ele jamais conhecera antes. Como ele desejava se libertar disso? Ele então olhou para as pedras. Elas quase pareciam pão. Como seria fácil transformar qualquer uma delas em um pão e satisfazer essa dor terrível? Rapidamente ele deixou as pedras e olhou para o campo. Então a depressão tomou conta dele, tal qual as ondas de fome. Quão triste era este mundo! Como ele desejava ver a glória do Pai novamente! Quão cansado ele estava de ver o egoísmo contínuo no coração dos homens! Todos procuravam apenas o seu próprio bem e cuidavam apenas de si mesmos. Se ele fosse um rei, conseguiria mostrar-lhes o mal de seus caminhos. Mas não foi isso que tantos outros reis tentaram fazer apenas para serem reduzidos a um egoísmo ainda mais terrível? Agindo assim, ele não seria diferente deles. Como alguém poderia governar um povo de tão dura serviço? Com súbita consciência, levantou-se e olhou ao redor. De onde viam estes pensamentos? Não devo continuar a deixar minha mente vagar dessa forma. Pensou consigo mesmo. Eu não estou aqui no momento para governar. Estou aqui para amá-los. Então o cansaço tomou conta dele mais uma vez. Fazendo-o pular de susto. Eu sou filho de Deus, pensou. Não apenas habito na glória, mas tenho a glória dentro de mim. Eu tenho poder. Eu até poderia mover as montanhas se quisesse. Eu poderia dissipar este clima sombrio com o levantar do meu dedo. Lúcifer então viu a sua chance. A fraqueza da carne de Jesus o havia tornado vulnerável. Ele estava cambaleando no limite. Agora ele podia ser pressionado a usar seu poder por suas próprias razões egoístas. Sendo isso, Satanás então sussurrou para seus comandantes antes de os deixar. E ele pensou que me condenaria por usar o poder para mim e buscar glória para mim. Ele está prestes a mostrar que é como eu. Quando Satanás se levantou, a horda maligna parou de girar e quase em uníssono ofegou com uma combinação confusa de êxtase e medo. O vento soprava através das montanhas, de modo que a chuva era levada para longe. Satanás se virou e empurrou a mão no ar como se estivesse mandando suas legiões recuarem. Ele desprezava essas pequenas criaturas demoníacas choronas quase tanto quanto elas o temiam, mas eram úteis para ele. Ele instruiu seus comandantes a controlá-las, para que novamente formassem uma nuvem de depressão e angústia sobre a área. Ele então seguiu em direção ao filho, aparentemente entusiasmado por antecipação. Jesus novamente se ajoelhou para orar, principalmente para combater os pensamentos que agora o bombardeavam. Sentindo a presença atrás dele, virou-se e olhou para Lúcifer. Lúcifer estava em suas vestes mais gloriosas, mais impressionante do que qualquer rei poderia se imaginar. Seu rosto era tão gentil e atraente que qualquer criança teria ido facilmente até ele. Mas Jesus o reconheceu imediatamente e lentamente levantou-se para encará-lo. — Lamento muito ver você assim — disse Lúcifer, fazendo uma ligeira referência. — Tivemos nossas diferenças, mas isso é bastante chocante. — Você é, afinal, o filho de Deus, inclusive aquele que me criou. Existe algo que eu possa fazer por você? Eles se entreolharam por um longo minuto. Satanás continuou. — É claro que você, sendo filho, não precisa que eu faça nada por você. Ficarei feliz em transformar as pedras em pão para você, mas tenho certeza de que você ainda pode fazer isto, mesmo tão fraco quanto agora. Jesus olhou para Lúcifer. Ele parecia mais real do que os capitães celestiais. Seu rosto era mais gentil do que ele já tinha visto em um homem. Sua voz era mais suave e convincente do que ouvira desde que chegou à terra. Foi a voz que Eva ouviu. Ele viu Lúcifer pegar uma pedra que, na verdade, parecia um pedaço de pão. — Querido Jesus, é assim que você quer que eu o chame agora, não é? Por favor, transforme isso em pão. Você merece. Depois de tudo o que passou, seu corpo precisa de força. Então podemos conversar. É claro que terei prazer em fazer isto por você, se não puder. Por um momento, Jesus pensou que podia sentir o cheiro do pão. Ele nunca havia imaginado que algo neste mundo pudesse ser tão atraente. Ele tirou a pedra da mão de Lúcifer, segurou-a, olhou para ela e, surpreendentemente, sentiu o cheiro do pão novamente, o que despertou sua fome como nunca. — Eu nunca desejei pão assim antes, admitiu Jesus. Mas meu pai criou esta pedra e não me mostrou que devo transformá-la em pão. Ele me ama mais do que aos pássaros do ar e ele os alimenta todos os dias. Portanto, se ele não escolheu alimentar-me hoje, é para meu bem, porque ele me ama. Eu só quero comer o que meu pai me oferece. — O homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, respondeu Jesus, olhando para Lúcifer. — É claro, respondeu o diabo, não mudando seu comportamento nem mostrando nada além de sua aparente preocupação. — Então o pai despojou você de seus poderes também? — Por que ele faria isso se confia em você? Instantaneamente, Jesus e o diabo estavam de pé no pináculo do templo. — Escute, eu só estou fazendo isso para ajudá-lo. Satanás ofereceu com fingida compaixão. — Parece que o pai traiu você, assim como ele fez comigo. Se você ainda é seu filho, se ele não o deserdou, o que certamente parece que ele fez, jogue-se daqui e veja se ele o resgatará. Jesus olhou para baixo, sentindo-se fraco por falta de comida. Ele queria pular apenas para sentir o amor do pai por ele novamente. — Jesus sabia que o pai o salvaria e seria tão maravilhoso senti-lo novamente. Satanás, então, continuou. — As escrituras não dizem que ele colocará seus anjos a seu cargo para elevá-lo, para que não pise o seu pé contra uma pedra? Mateus 4, 6 — Certamente, então, Deus enviaria seus anjos para resgatá-lo, se você pulasse deste templo, isto é, se ele ainda o considerasse seu filho. Se ele não o fizer, você saberá que ele fez tudo isso com você apenas para destruí-lo. Então você saberá que foi descartado, assim como eu. — Sei que você não deseja usar o seu poder para si mesmo, mas se ele não enviar seus anjos para salvá-lo, é melhor você aprender a usá-los para si mesmo como eu fiz. É um bom momento para descobrir. A fraqueza agora vinha sobre Jesus em ondas. A fome se tornou insuportável e sua mente ficou nublada. Ele nunca havia se sentido tão deprimido. Como ele desejava ver o Pai ou sentir o Espírito Santo. Quão grandioso seria ver ao menos um anjo. Ele olhou para o templo, onde desfrutou da doce comunhão com o Pai sempre que pôde visitá-lo. Lembrou-se das conversas sobre as Escrituras com os anciãos, quando jovem, e o quão prazeroso havia sido aprendê-las, ponderá-las e vê-las a partir da perspectiva do homem. Não, não testarei o Pai da maneira como os homens o fazem. Jesus finalmente respondeu. Duvidar de sua fidelidade é duvidar do poder que sustenta o universo, que deu vida aos homens e anjos. Foi essa dúvida que se enraizou na alma de Eva. Você, velha serpente, não mudou de atitude, mudou? Como as Escrituras declaram, Não testarás o Senhor, seu Deus, respondeu Jesus. Muito bem, eu entendo, disse Lúcifer, com sua voz simulando humildade e compaixão. É difícil para mim entender porque você está neste estado, mas você está certo. Você sabe que é o Filho e não precisa provar isto. Devo me desculpar por essas hordas de demônios incontroláveis, observou Lúcifer, enquanto se virava para olhar o caos que estavam criando. Eles estão perpetuamente famintos, quase tanto quanto você. Ou eles alimentam seu apetite, ou ficam realmente fora de controle. Visto que a maldição sobre nós é comermos o pó, o mesmo que você usou para fazer a carne do homem, nossa única comida que é a carne dos homens. Portanto, devemos nos satisfazer com as paixões do homem. Quanto mais os inflamamos, mais somos preenchidos. Certamente, os homens nos permitem fazer isso, afastando-se das palavras que procedem da boca de Deus e buscando sua satisfação através das concupiscências da carne. E assim seguimos nos alimentando. De qualquer maneira, a condição de nós dois é lamentável, disse Lúcifer, virando-se para olhar Jesus. Você viu estes demônios da luxúria por aí? Satanás quase sussurrou. Desde que eu os tirei das orgias em Roma e os trouxe para cá, eles estão quase morrendo de fome. Muitas pessoas aqui aprenderam a se alimentar da palavra de Deus e muitos aprenderam a manter suas paixões sobre controle através de suas tradições. Mas estes demônios da luxúria não são tão estúpidos quanto parecem. Eles podem desvirtuar essas tradições e até usá-las para semear mais luxúria no coração deste povo fraco com o qual você e seu pai tanto se importam. Depois que cedem às suas concupiscências, os homens se dedicam fortemente a aparentar ainda mais piedade, a fim de encobrirem a corrupção de seus corações. Os demônios então gostam ainda mais, pois isso os esconde melhor. Contando que causem o aumento da luxúria no coração dessas pessoas, seu apetite é satisfeito. Lúcifer viu a dor subir aos olhos de Jesus. O Filho de Deus chorou profundamente ao pensar na corrupção espiritual e moral da noiva de seu próprio pai e de sua mãe, a nação de Israel. O diabo então continuou. Você provavelmente já deve ter percebido que a luxúria sobre alguns dos homens mais piedosos daqui, pelo menos em sua aparência, é ainda maior que a de Roma. Certamente os demônios do engano e da religião adoram isso. Muitos deles decidiram que não querem voltar a Roma porque está muito bom por aqui. Acredito que levará apenas um curto período de tempo até que eles tenham seduzido aqueles que realmente amam a palavra de Deus. Lúcifer olhou novamente para Jesus, que estava entristecido a ponto de chorar, com lágrimas escorrendo por seu rosto. O diabo pacientemente esperou e depois continuou. Parece que muito em breve toda a nação se curvará a mim, assim como os romanos e os gregos já o fizeram. Claro, não trarei os ídolos de volta. Devo confessar que o que você fez através dos macabeus tornou isso difícil por aqui. Mas eu não preciso de ídolos quando posso contar com toda essa fachada religiosa. Ao terem rejeitado os ídolos, os judeus fizeram com que esses demônios religiosos mostrassem alguma criatividade. Agora eles aprenderam a como convencer os homens a transformarem em ídolos as próprias escrituras, suas tradições e, é claro, seus títulos e posições religiosas. O sumo sacerdote agora é muito mais adorado do que Deus. Hoje, eles estimam e confiam nos fariseus mais do que nele e os fariseus amam seus líderes mais do que a ele. Lúcifer, então, voltou o olhar para Jesus, que permanecia calado, embora sofrendo cada vez mais. Eu realmente não me importo em fazer isso com essas pessoas patéticas. Fico triste que seu pai não tenha ninguém na terra que o ame e eu pessoalmente me divirto muito mais em Roma. Mas, por tudo que você planejou através deste povo, precisamos concentrar nossos esforços nesta pequena nação. Se você quiser levá-los de volta à obediência para tentar restaurar o resto do mundo à obediência, farei tudo o que puder para pará-lo. Temos tido tanto sucesso agora que será apenas uma questão de tempo antes de destruirmos completamente essas pessoas. Isso seria uma pena. Eu realmente não sinto prazer nisso. Não sei por que você se importa tanto com eles ou por que você se importa tanto com os homens, mas nós os apreciamos como entretenimento e eles são a única comida que temos agora. E veja como eles realmente preferem a companhia dos meus demônios à sua ou à do seu pai. Eles estão prestes a se destruir com seu egocentrismo e nenhum de nós quer isto. Então pensei em uma solução que pode funcionar para nós dois. Lúcifer voltou-se e olhou para Jesus com o que parecia ser a mais genuína compaixão. Parando por apenas alguns segundos, ele continuou em voz um pouco mais baixa. Eu sei que você ama essas pessoas. Eu sei que você quer ajudá-las. Também não faço questão de destruí-los. De fato, eu preferiria me livrar desses pobres demônios e suas perfeições doentias. Este mundo agora é meu. Adão me deu quando escolheu me servir. No começo, fiquei com raiva de Deus por me banir do céu. Foi por isso que libertei todas essas hordas com suas perfeições e doenças. Mas agora só quero viver em paz. Se você apenas me reconhecer como o Senhor aqui, deixarei que governe não apenas essa pequena nação, mas todos os reinos deste mundo, como meu principal tenente. Então, você poderá fazer com que todos eles vivam sob a lei que deu a Moisés. Você poderá torná-los justos e lhes dar paz e alegria. Você seria um governante maravilhoso neste reino. Faça isso por eles. Então, Lúcifer apontou para a horda maligna que escurecia o céu. Você também poderá enviar todas essas hordas para o poço, e eu ficarei igualmente feliz ao vê-las partir. Então, não haverá mais guerras ou doenças, e os homens começaram a viver tanto quanto Adão novamente. Mil anos ou até mais, se você suspender a proibição e permitir que eles encontrem a árvore da vida novamente. Jesus olhava atentamente para Lúcifer. Eu o tenho nas mãos, pensou o diabo. Ele esperou para ter certeza de que sua próxima declaração o atingiria com o máximo impacto, empurrando-o para a armadilha. Enquanto Lúcifer o observava, a compaixão que ele via em Jesus por aquelas pobres pessoas era ainda maior do que ele pensava. Quão fraco essa compaixão o está deixando, ponderou o diabo. Nunca deixarei que isso tenha o menor controle sobre mim. A compaixão é inimiga do verdadeiro poder. O diabo é o maior mestre em fingir compaixão. Parecia trabalhar em Jesus como em seus outros planos. A falsa compaixão é tão forte quanto a vingança, se usada adequadamente. Pensou, esforçando-se para esconder o desprezo que desejava mostrar pelo filho, que se permitira cair em um estado de fraqueza naquele corpo humano frágil. Concluindo-se, Lúcifer então ofereceu o que sabia que seria o argumento decisivo. Eu sei que seu corpo está machucando você agora. Não sei como você suportou permanecer nele por tanto tempo e pensar que o Pai quer que você ainda suporte vários anos. Mas o que eu realmente não entendo é que se ele realmente o ama, como poderia pedir a você, seu filho, o Senhor da Glória, para suportar a vergonha e a tortura que ele planejou para você? Qual poderia ser a razão disso? E além do mais, por essas pequenas criaturas lamentáveis, de que forma isso poderia ajudá-los? Depois de deixá-lo processar, continuou, Foi um raciocínio como esse que me fez voltar contra ele. Eu me lembro da sua glória. Não suporto ver você assim, muito menos na cruz romana. Não dizem as escrituras que você será erguido em um pedaço de madeiro? Como um pai amoroso poderia fazer algo assim com seu filho? Basta fazer uma pequena reverência para mim e você evitará tudo isso, retornando imediatamente ao seu glorioso estado. Será fácil e rápido. Apenas faça E então poderemos devolver alguma sanidade a este universo. Após uma pausa, Lúcifer fingiu sua melhor expressão de compaixão. Por favor, vamos, faça e acabe logo com isso, ele implorou. Então ele esperou novamente, certo de que Jesus se curvaria a qualquer momento. Ele estudou o rosto de Jesus, procurando algum sinal de submissão, mas ficou preocupado quando a compaixão pelos perdidos em seu rosto não mudou. Finalmente, Jesus se virou e olhou resolutamente para o rosto de Lúcifer. Após uma pausa, Lúcifer fingiu sua melhor expressão de compaixão. Por favor, vamos, faça e acabe logo com isso, ele implorou. Então ele esperou novamente, certo de que Jesus se curvaria a qualquer momento. Ele estudou o rosto de Jesus, procurando algum sinal de submissão, mas ficou preocupado quando a compaixão pelos perdidos em seu rosto não mudou. Finalmente, Jesus se virou e olhou resolutamente para o rosto de Lúcifer. Aparta-te de mim, Satanás! As escrituras dizem, render-te-ás ao Senhor Deus, e somente Ele adorarás. Mateus 4, 10 A arrogância presunçosa de Satanás se transformou rapidamente em terror, depois raiva, quando então quase caiu para trás. Ele se retirou às pressas, sabendo que o filho tinha poder para destruí-lo com uma só palavra ou um único gesto. O medo que o dominava rapidamente se espalhou pelas hordas demoníacas. Eles fugiram em todas as direções, enquanto suas maldições enchiam o ar. Todos os anjos da região viram o que estava acontecendo, e os louvores a Deus e ao seu filho rapidamente se elevaram acima do tumulto dos demônios em fuga. O filho havia dissipado o maligno em sua horta. Miguel e os capitães que estavam com ele em sua longa e difícil vigília agora corriam para o filho. Senhor, agradecemos ao Pai por você estar bem. Você passou pela mais terrível de todas as provações e venceu, disse Miguel assim que o alcançou. Jesus olhou para o grande arcanjo. Ainda haverá uma maior, mas obrigado por seu incentivo. Termos visto você suportar essa investida do mal foi uma provação terrível para nós também. Não conseguíamos sequer ver através da nuvem demoníaca o que estava acontecendo, mas podíamos sentir. Toda essa região do mundo pôde sentir. Mas agradeço ao Pai por você estar bem. Ele nos disse para lhe dar este pão e lhe dizer como ele tem prazer em você. Com essas palavras, os olhos de Jesus brilhavam e ele se levantou com uma força que não sentia há muitos dias. Erguendo as mãos para o céu, bradou com grande alegria. Pai, eu exulto em sua presença. Todos os seus caminhos são perfeitos. Obrigado pela minha força. Obrigado pelo seu Espírito. Obrigado por este pão. Mas ainda mais, obrigado por seu amor e sua graça. Com isso, Jesus sentou-se em uma pedra e começou a comer seu pão. Meus amigos, disse ele, olhando para Miguel e os capitães. O pão é um prazer simples, mas muito grande, que eu muito já havia apreciado como homem, mas nunca tanto quanto hoje. Depois de quarenta dias, orando e jejuando, não vendo nada além daquela nuvem maligna, sou tão grato por ver seus rostos quanto por este pão. Senhor, temos a honra de estar com você para consolá-lo. Este período também foi o mais difícil para todos nós. Estávamos todos sujeitos à astúcia de Lúcifer quando ele tentou nos convencer a nos rebelar com ele no céu. Estávamos no céu, contemplando a glória e a majestade do Pai ao nosso redor, e mesmo assim ele foi muito convincente, pois vários companheiros nossos cederam. Adão e Eva sucumbiram mesmo morando no paraíso, com a bondade do Pai ao seu redor. Para sempre será maravilhoso que você tenha resistido àquelas artimanhas estando tão enfraquecido, em meio a um mundo tão perverso e mal, e sob aquela nuvem de depressão. Se alguém duvidou que você era digno de sua posição, não creio que o faça mais. Todos nós agora entendemos porque você é a maior alegria do Pai. Ao olhar para o filho, Miguel ficou ainda mais maravilhado com ele do que quando concordara em se tornar homem e habitar na terra entre eles. Para todos os anjos isso era incompreensível, mas ele ter suportado o tipo de tentação que acabara de sofrer faria todos os anjos se maravilharem por séculos. O Filho de Deus certamente prevaleceu e provou que a verdade é mais forte que a mentira. Perdoe-me, continuou Miguel, mas você parece muito mal em seu corpo, mesmo que não haja ninguém com o seu coração. Este é, de fato, um dia de glória e vitória com que nos alegraremos para sempre. Você derrotou o diabo, mesmo na forma de um homem. A alegria de seu Pai e a alegria do céu não eram assim tão grandes desde que todos cantamos juntos e o mundo surgiu. Jesus estava em pé e por milhares de quilômetros em todas as direções o céu brilhava com as espadas das hostes celestiais que foram atraídas em uma saudação a Ele. No céu, a glória da celebração era maior do que jamais havia sido testemunhada antes. Todo anjo, todo querubim, todo ser criado no céu cantou, dançou e se alegrou com tudo o que havia dentro deles. A verdade havia vencido. Novas cores nasceram quando o prazer do Pai transbordou para abraçar as grandes hostes de anjos e seres que Ele tanto amava e que Ele e Seu Filho haviam criado juntos. Logo, o homem, que caíra nas profundezas da depravação e das trevas, teria a certeza de um dia também contemplar esta glória. Certamente, Ele sobreviria a maior de todas as glórias. Afinal, se levantariam as maiores de todas as trevas. O maior delente do Pai é justamente compartilhar a beleza, a glória com aqueles que a podem ver e apreciar. Beleza e glória são o resultado de Seu amor e Ele anseia por aqueles com quem pode compartilhar Seu amor. À medida que Jesus começou a andar pela estrada empoeirada do deserto, podia sentir o deleite do Pai. Todos os anjos que enfileiravam a estrada com as espadas estendidas em saudação enquanto se curvavam sobre um joelho, também podiam sentir o deleite do Pai. Este era o alimento dos anjos. Horas antes estavam no mais sombrio dos tempos e agora no mais brilhante. Com que rapidez tudo mudou? Todo o exército que estava com Miguel e seus comandantes sabia que os céus estavam cheios da mais alta adoração, mas agora ninguém trocaria seu lugar na terra por aquilo que acontecia no céu. Nunca mais haveria dúvida de que o rei, mesmo em sua maior fraqueza, ainda era muito mais forte que Satanás em sua maior força. Continua Tchau. 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 Tchau.